E aí pessoal, estamos aí jogando o Batman de novo, esse é o capuz vermelho na missão dele, no finalzinho da missão dele Essa missão eu estou combatendo aqui o Máscara Negra, o vilãozinho ali ó, todo de branco, ó, opa, solta Estou fazendo as missõezinhas secundárias agora para pegar os troféezinhos e tal Demora para morrer, ó Quebrou meu combo, maldito Fico bolado com esses chefões assim, ele tem um sangue, pô, a barrinha de vida dele não desce Aí você toma duas porradas e você morre Lógica do videogame Opa, detece perder o combo Esses caras são muito chatos Opa Joguei no cantinho e já era, hein Quero ver ele escapar agora Olé Sou quase o Superman, rapaz Fico bolado também que ele tem essas duas armas e ele quase atira Ele dá só a coronhada Vamos lá, opa Ronaldinho Rodou Ih, você não vai sair daí agora, rapaz Escapaga tudo fraco Ocombo, ocombo crescendo Vamos lá Já está a bater sem Opa, opa, opa Toma aí, rapaz Sai daqui, esse cara é chato Opa Opa Bate não, bate não, tio Estou quase batendo sem aqui Olé Agora, hein Vai chegar no sem Ô, ô Ô, ô Ronaldinho Ronaldinho Vamos lá Ah, 91 Tá bom Facilão Quebrou meu combo Não matei o chefão E agora Só no porradão Vamos lá O combinho de novo Agora dá pra fazer sem Mas não Opa Já morreu Achei rápido Ele é mal louco mesmo Ah, essa aí então, galera Mais uma gameplay tosca aqui Pep Noob Até a próxima, pessoal Cumprimento Coringa Kelvin Obrigado.